Hoje nós vamos conhecer a história de um grupo de professores que lutam por uma educação inclusiva e popular aqui em Florianópolis. Eles se uniram e criaram um projeto Integrar, que tem como principal objetivo oferecer aulas gratuitas para estudantes que desejam ingressar na universidade pública. O Rede de Inclusão já está no ar. E eu recebo hoje no estúdio do Rede de Inclusão a Coordenadora-Geral do Projeto Integrar, Tamires Lazari dos Santos. Tamires, obrigada pela presença aqui no Rede de Inclusão. A gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante, essencial na inclusão social e para o desenvolvimento humano, que é esse projeto de vocês, Integrar. Como é que funciona o projeto? Certo. O projeto se caracteriza como uma associação de professores. Então, primeiro de tudo, a gente trabalha com voluntários. Todos os docentes são voluntários. Não necessariamente já são formados, alguns estão em processo de formação. E a gente recorre à organização civil também, a sindicatos, para a gente conseguir custear algumas coisas que demandam o projeto. Cópias, enfim. Então, são alunos que querem ingressar numa universidade, mas que de alguma forma não têm acesso. Não estudaram numa boa escola, condições financeiras péssimas. Um sonho de entrar numa universidade e aí com o projeto Integrar, isso, o sonho pode virar realidade. Como é que é isso? Explica pra gente. A gente procura atuar pensando esse sujeito de forma integral, né? Quando a gente fala de inclusão, nosso foco seria atingir as camadas mais precarizadas. Então, a gente vai priorizar estudantes que tenham interrompido o seu processo de formação, né? Não terminado ele em tempo formal. A gente vai olhar pra esse sujeito dentro de um contexto de sofrimento psíquico também. Que o próprio processo de vestibular causa, né? Sim. De uma rejeição, de uma sobrecarga psíquica, uma cobrança muito grande. Então, a gente vai olhar pra ele não só como uma demanda específica, né? De passar no vestibular. A gente vai olhar pra ele como um sujeito dentro de um contexto que precisa ser trabalhado na sua totalidade também. Porque a educação é o foco, né? Pra tudo. Muda a pessoa completamente, né? Perfeito. A gente conseguir, às vezes, ajudar o estudante a colocar palavras no que não existe, assim, né? Em algumas opressões até que ele vive. Isso, acredito que cria relações de afeto muito profundas no nosso processo de aprendizagem. E existe um processo seletivo? Como é que vocês escolhem esses estudantes? Certo. A gente faz um processo de divulgação online. Depois dessa divulgação, a gente faz um recorte socioeconômico e faz uma lista com candidatos pra uma banca de processo seletivo que a gente tem. Que seria uma segunda etapa. Então, nessa banca, a gente conversa pessoalmente com eles, tira algumas dúvidas e dá as orientações pro início do semestre. Mas, basicamente, a maior parte da nossa divulgação se dá online, pelo Facebook e Instagram. E esses processos seletivos a gente também procura divulgar em espaços de eventos públicos, com as informações pra que esse sujeito consiga acessar o nosso processo seletivo. E existe algum perfil, idade? Como é que é a escolha de vocês? Certo. A gente não costuma delimitar muito especificamente, né? Porque condições de vulnerabilidade estão aí em todas as idades e gêneros, enfim, e raças. Mas, a gente procura atuar no que, pra gente também, já dentro de um estudo que a gente faz, é o perfil mais vulnerável. Então, a gente prioriza a vaga pra mulheres, pessoas transgênero, pessoas negras, indígenas, migrantes, estudantes de EJA, que são historicamente excluídos. Então, esse é o nosso foco, assim, é com esse público. E funciona onde? As aulas acontecem no Instituto Estadual e no Jurema Cabalase, que é uma escola no Morro da Queimada. As aulas, nos dois núcleos, elas são noturnas, são das 10 para as 7 da noite e até as 10 para as 10 da noite. E são de segunda a quinta, né? A gente tinha um modelo antes, agora a gente tá fazendo aula, tá liberando a sexta-feira pro pessoal também. E o que mudou já nesse projeto? O que mudou, certo. A gente, bom, tem uma história já de quase nove anos, né? Esse ano a gente vai fazer nove anos, então, talvez seja possível falar que não é mais a mesma coisa do que foi produzido, né? Do que foi pensado num primeiro momento. Mas eu acho que o que tem mudado é que a gente tem estado muito mais atento aos sujeitos que constroem o projeto, dentro e fora, né? Porque assim como a gente atinge as famílias dos estudantes como consequência do processo de aprendizagem, a gente atinge a família dos professores também e dos voluntários como consequência de uma atuação, de uma militância política, né? Que gera desgaste, então, estar atento mais um ao outro, acho que é algo que tem mudado, assim. Isso reflete com certeza na forma como a gente lida com os estudantes, né? E reflete na família, reflete no próprio estudante, né? Porque cria autoestima, a certeza de que tem condições de estudar e entrar, quem sabe, numa ótima universidade. Com certeza. Você já tem algum retorno, assim, nesse tempo? Temos. Eu fiz algumas amizades muito incríveis, assim, tenho suporte de praticamente todo o coletivo, né? Então, isso é bastante importante e eu acho que um dos processos que me fez criar tanto afeto também pelo integrar foi me perceber quase que na mesma condição de boa parte dos estudantes, né? A gente sofre por uma culpabilização muito grande, por não conseguir acessar. Eu acho que conseguir desmanchar isso da auto-percepção do sujeito faz com que eles também se enxerguem de uma forma mais positiva, né? Tamires, em 2019, quantos estudantes passaram no vestibular, tiveram essa oportunidade? Certo. Entre as universidades públicas, né? O DESC e UFSC, a gente teve um total de 22 estudantes, né? E esses estudantes não passaram só em coisas que eles achavam que seriam óbvias. Muitos estudantes entraram em cursos que eles acreditavam que talvez fosse impossível, né? Se descobriram desejando, por exemplo, serem advogados, serem médicos e conseguiram. Então, acho que isso é algo importante de se colocar, né? De que eles não desistam desse sonho. De que principalmente os estudantes jovens, né? Estudantes trabalhadores que acham que não conseguiram e que não tem espaço pra eles, a gente tá aqui pra ajudar eles também. Educação é o caminho, né? E o que aconteceu pra vocês criarem o projeto? Qual foi o ponto, assim, que tipo, a gente tem que mudar e fazer alguma coisa? Certo. Esse projeto, ele já é resultado de um outro cursinho que existia antes, né? E esse cursinho também era um cursinho bastante grande. E ele acaba saindo de dentro desse outro cursinho e sendo construído como um projeto integrar a partir de uma necessidade de os professores também terem mais autonomia nos seus processos decisórios, né? Como pessoas que constroem o dia a dia, a sala de aula, eles queriam também participar das decisões tomadas sobre o andamento desse projeto. Então, se entende que por uma procura de horizontalidade política, de maior contato com o público que a gente atua, fazer essa... E geralmente esses alunos, quais são os cursos que eles escolhem? Ah, é muito interessante isso, porque eles começam pensando uma coisa e terminam outra muito diferente, né? Porque eu acho que é um pouco isso que transforma também no meio do caminho, né? A relação com a educação. Ela deixa de ter essa função completamente utilitária, voltada para a profissão, né? Para o mercado de trabalho e passa a ser uma expressão do que o sujeito de fato gosta. Isso é bastante interessante de perceber, assim. Aquela coisa de ser feliz, né? Aham. E aí tem gente que desiste no meio do caminho, no meio desse processo? Acho que pelo próprio perfil de pessoas com quem a gente trabalha, isso é muito comum, né? Então, muitos estudantes acabam tendo de pegar mais um turno de trabalho, então começam a trabalhar à noite, não podem vir mais. Ou não tem com quem deixar os filhos, ou não tem dinheiro para o transporte público, mesmo pagando meia passagem. Isso afeta diretamente, então com certeza se a gente tivesse algum tipo de estrutura que pudesse dar subsídio para isso também, né? Para essas outras coisas que afetam o estudante, a evasão talvez não fosse tão grande. Mas a evasão é, às vezes, preocupante até, assim. Sim, aí desiste, acontece, né? Uma coisa dessa, mas volta também? Sim, a gente procura deixar muito claro para eles que o integrato é sempre de portas abertas, né? Que é só um momento. Sim, a gente, inclusive, procura reservar vagas para estudantes que cursaram no ano anterior e que não puderam completar. Então, isso a gente faz bastante, porque o estudante mesmo não se sinta começando de novo, né? A interrupção do processo também não é culpa dele, né? Sim. E aí, quem ingressa na universidade? Como é que é esse ingressar na universidade, que muitas das pessoas, às vezes, não têm acesso, né? Não conhece, nunca entrou numa escola, numa universidade. E aí, como é que é essa inclusão? Certo. A gente procura fazer essa inclusão desde o primeiro dia que eles acessam o projeto, né? As aulas, as reuniões, enfim. A gente discute as condições da universidade, a gente ensina, por exemplo, quais os documentos são exigidos na verificação de renda, né? Como que se dá esse processo, que também, para eles, para boa parte deles é novidade. Tem um coletivo dentro do Integrar que se chama Gestão Estudantil Universitária, que é a Gestos, que vai atuar com os estudantes dentro da universidade, né? Então, vai ajudar eles a escrever trabalhos, né? Fazer aula de reforço de cálculo, às vezes uma companhia para o café, né? Porque a solidão também afeta. Então, a gente procura tentar se colocar em todos os espaços que vão afetar esse sujeito, né? Ou falar para ele de toda a dimensão do que é essa nova empreitada que ele está entrando, né? E existe uma matéria, assim, específica que eles tenham mais dificuldade, que as pessoas tenham mais dificuldade? E aí, como é que funciona esse reforço? Assim, como é que vocês fazem? Certo. O reforço, ele acontece mais para os estudantes que já estão na universidade, né? Dentro do Integrar, a gente tem equipes de disciplinas, como eu disse. As que os estudantes mais têm medo, em alguma medida, são as de produção textual, matemática, física... Normal, né? Exato. São, no fim das contas, os elementos de desempenho, né? Que, geralmente, a gente acaba indo mal, assim, no ensino regular. Então, eles reclamam bastante se tiver pouco exercício, eles querem... São todos os estudantes muito engajados e muito conscientes da dificuldade que é acessar. Então, eles vêm com demandas de toda a ordem. Às vezes, pedindo texto, pedindo questões, pedindo exercícios... É uma troca, né? Totalmente, totalmente. E a questão da língua, porque é exigido, né? Sim. A questão do inglês ou espanhol. Qual é a maneira de vocês tratarem isso? Legal. A gente tem uma equipe de línguas adicionais, né? Que trata tanto de inglês quanto de espanhol. Os estudantes que escolhem qual idioma eles querem focar. E, a partir disso, as professoras vão construindo junto com eles, assim, formas de lidar com... Cada um tem um ponto de partida diferente, né? Tem alguns que conseguem ler muito bem em inglês, enfim. Mas, o que eu posso dizer é que existe um foco, também, na conversação, no diálogo, no exercitar o idioma, né? Para que ele não fique só no técnico, só no responder a pergunta, também. E aí, tem estudantes de fora, imigrantes, enfim... Tem esse trabalho, também? Sim. Você tem acesso a isso? Os professores... Uma parte dos professores do Integrar ainda atuam nas universidades... Ainda estudam, né? Então, por exemplo, na equipe de línguas adicionais, a gente tem professores que estão dentro da universidade e que têm acesso a... Professores intercambistas, núcleos de estudo, que favorecem essas atividades acontecerem. Então, às vezes, rola roda de conversa com migrantes, com pessoas que vêm de outros lugares para trocar. Assim, eles também aprendem português e ajudam a gente com o ensino de línguas adicionais. E um professor que queira fazer parte, também, pode entrar em contato? O nosso... A nossa página no Facebook é o nosso principal canal de informação. Respondemos muitas perguntas lá. Então, as pessoas podem procurar, que vai ser respondido rapidamente. Nosso e-mail é comunitariointegrar, arroba gmail.com, também. Pode mandar e-mail para a gente. E procurem no nosso Facebook o nosso processo seletivo. Não se sintam acuados, né? A gente procura atender todo mundo, responder todo mundo. E, principalmente, a gente quer conseguir com que a classe trabalhadora acesse a universidade, que é seu direito. Maravilhoso. Obrigada pela presença aqui na Rede de Inclusão. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Obrigada a você pela companhia. Lembrando que você pode e deve participar, mandando pautas e sugestões para o e-mail que está aqui embaixo da sua tela. Obrigada e até o próximo Rede de Inclusão. Legenda Adriana Zanotto